Deixa a tela grande aqui né, pra ensinar certinho, aí, vou começar a falar Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Shrek e eu tô mais uma vez ao vivo para vocês no modo novo Etapa 1 de Fort Wires, etapa 1 de Fort Wires, isso mesmo pessoal Hoje será esse modo Chegou o domingo? Chegou, graças a Deus, mais um domingo chegou E vamos estar aqui ao vivo pra vocês, mais uma vez, né, de Roblox Live de Roblox, pessoal, live de Roblox A semana inteira aí uma live de Roblox Agora vamos com Roblox mais uma vez E o mapa agora, pra quem entrou agora, é Fort Wires Fort Wires, etapa 1 Isso aí pessoal, estamos ao vivo Jogando Fort Wires, é um mapa de PvP Que você faz batalha, você constrói uma base também Né, você faz um monte de coisa muito bacana por aqui Olá amigo Steven, olá amigo Steven, grátis pelo like, grátis amigo Estamos mais um dia aí ao vivo Hehehehe, graças a Deus, mais um dia abençoado É, que era de lugar conosco, Steven Feliz dia dos pais para todos Um feliz dia dos pais para todos Hehehe É isso aí pessoal Estamos aqui, mais uma live Dia dos pais Um dia especial Aê É, aí, Dudu entrou É que ela desejou um feliz dia dos pais para todo mundo aí Para todos os pais Calma aí, vou escrever aqui Oi Dudu, feliz dia dos pais Dudu aí, né Feliz dia dos pais para o Dudu que acabou de entrar agora Aê É Olá amigo Steven Tudo bem Olá amigo Steven, tudo bem É, para você também Para você também Obrigado 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 Dudu Aê Olha, é uma base aqui da hora Essa base aqui é muito boa mesmo Vamos ver se eu construí uma base também Como é que eu faço para construir uma base Vamos lá Na trelinho você clica o que? Se você clicar a letra aqui, dá Primeiro você está cargando lá as texturas Ah, eu entendo amigo Eu entendo Esse modo é para construir bases com batalha P-V-P-P-P-P de batalha É Aê, ó Todo mundo está me metendo agora É todo Dudu É Olá Steven Oi Dudu Tá igual eu É Oi Dudu, tá igual eu é Aê pessoal Vou ficar do ladinho dele aqui, ó Aê pessoal Eu e o Dudu estamos verde É, mas a roupa está de Doctor Sua roupa é de Doctor Olha só Doctor gosta desse Lego aí Verde Domingo verde Verde Domingo verde Aê Domingo verde agora Aê Aê Steven Tá vendo aí amigos Steven Olha isso aqui, ó Olha só Estou irmão Todos Você Você O Du Du Do Du 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 O Aê O Vi Seja, eu tô fazendo a live, Dudu. Estou... Estou direct... Direct... Estou... Já. Estou directo, já. Já sim. Tô ao vivo. Ao vivo. Dudu. Já sim, tô ao vivo, Dudu. Tô ao vivo. Tô ao vivo aqui. Tô ao vivo. Ué, sumiu? Não sei. Sumiu a musiquinha? Será que tá baixo aqui o configuração? Não é possível. Não, não. Eu tava com o volume alto agora, mas não tá aparecendo. Ah, oi. Oi, doctor. Oi, bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, 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 bom dia. Grátis, amigo. E eu me alegro. Grátis, amigo. E eu me alegro. Bom dia, irmão, doctor. Oi, Domingão. Oi, Dudu. Feliz Dia dos Pais, Dudu. E seja bem-vindo na minha live nesse domingo. Irmão, irmão. E, irmão. Não, tu, irmão, XD. Sim. Meu irmão, XD sumiu. É isso mesmo, Steve O irmão XD tá aqui na live Olha aí Irmão, não estás direto Irmão, não estás direto Amigo Irmão, não estás direto, amigo É isso mesmo É o Dudu O Dudu da live é o Dudu que tava jogando Não é, Dudu? Fala, feliz dia dos pais pro meu pai O nome dele é Flávio Ah, feliz dia dos pais pro seu pai também então O Flávio Feliz dia dos pais pra ele Steven, olá Olá, amigo Steven Olá Feliz dia dos pais, Flávio Feliz dia dos pais, Flávio Tudo tudo de bom pra você Feliz dia dos pais, Drzinho Feliz dia dos pais, Drzinho Também, né? É, eu sei que você não é papai Mas é perigo dos pais, meu irmão Tudo bem aí? Quer assistir Ok, e aí? Tô fazendo live hoje Eu já tô fazendo live um jogo aí Que não sei se você conhece Forte Wires Forte Wires Será que você conhece mesmo? Acho que é melhor maldade que ele não conhece o Forte Wires Não, não, não conhece não É É É, eu tenho que construir base com a letra Q de Bude E... E de Céu Mude e Céu Shop Vou entrar no jogo Ok, Dudu Ok, amigo Dudu Tô esperando Ok, Bebo Sim Oh, para onde é que nós vamos parar, Steven? Donde estamos? Donde estamos? Ai Adão Steven! Um matador! Uma pessoa matou Uma pessoa... Me matar Uma pessoa me matou É Eu vou falar com você com outro nome, tá? Ah Ok, ok É Porque é o título do Ez É o nome real de Dwayne Você tem arma, Fé? É, tenho Essa mini arma aqui, né? Mera ruim, né? Pestolinha é muito mais, mas... Beleza Aê, Doctor Não sei também Não sei também Porque é o título do Ez É o nome real de Dwayne Tudo bem Não, depois me matar Soltou dinheiro no clã Ok Ok Eu sabia que ele tinha uma clã Pode Pode Oi, Manu Verde, azul, verde Ah, isso é bom Ah, mano... Oi, Fé! Oi, Doctorzinho Oi Oi, Doctorzinho Tudo bom então? Bueno amigo! Tá bom, tá bom, vou clicar aqui. Ah, meus caras ficam me matando e não deixam eu construir nada. Como é que eu vou fazer a base? Deixa eu fazer lá do outro lado, eu vou pro outro lado, esse lado não dá. Tá cheio de gente aí. Correr! Si! Vamos correr! Si! Vamos correr! E aí Raissa? E aí Raissa? E aí beleza? Beleza? Beleza amiga Raissa? Beleza? Eu tenho uma, tenho uma pessoa que tem uma, um goza gigante! O que? A Raissa é minha parceira de live! A Raissa é minha parceira de live pessoal! Somos muito debiles! É sim amigo! Sim amigo! Ah que bom que tá beleza minha parceira de live! Tô beleza também hein! Graças a Deus! E a donde você fui é doctor? Doctor! Doctor estás... Estás aqui? Doctor estás aqui? Doctor estás aqui? Estás no... Estás na... Batala? Estás na Batala? Estás na Batala? Estás na Batala? Estás aqui em uma casa... Que bom... Achar um outro lugar para você ficar... Sim sim vou achar, vou achar! Vamos construir? oi é oi é oi é oi tudo bem tudo bem então eu sei agora bem-vindo ae Dudu bem-vindo oi é oi é oi doctorzinho oi doctorzinho tudo bom que bom olha só doctorzinho vou fazer uma coisinha aqui é não 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 sabia vamos construir um barzinho aqui tá tá bom não consegui a colocar no bloco na minha base olha super rablox pode ir claro tem que ser rosinha aqui né pra ficar igual felipe vou esperar porque tá cheio ok ok a minha amiga raissa tudo bem daqui a pouquinho sai alguém aí você pode aí você vai poder entrar em é isso aí primeira etapa de e o que mesmo é forte o ar não consegue também é central domingo né domingo construir aqui o jogo tá cheio povo tem falar para alguém sair por favor nem sei se é verdade porque o pessoal que eles falam inglês eles não falam português mano espera um pouco daqui a pouco alguém sai aí você entra ok não posso construir ou não sei como tem que construir com o martelo é é é a base rosa mesmo é a base masculino rosa é é não não encontras não encontras não encontras não encontras não encontras eu falei para ele não encontras estivam eu estou aprender também a jogar este jogo eu estou aprender também a jogar neste jogo é fácil os blocos rosa parece de primeira você nos sei eu achei como é que você não achar é só uma equipe você e eu estiver somos uma equipe famosa está construindo uma base de rosa você pode decidir o flavião é minha conta secundária flavião posso mas eu já sou amigo de um flavião também é do é eu já sou amigo do flavião também é o que eu vou adicionar essa conta e também então daqui a pouco eu tô adicionando aqui eu só vou construir a base para ninguém entrar aqui né você entrar vai dar vai roubar minha equipe não pode roubar minha equipe né alguém não pode pegar minha equipe a mas é que eu não tô conseguindo construir mais será que tá precisando de alguma coisa eu não entendi também não é só errar isso é uma base cor-de-rosa é uma base masculina sim é um jogo no erro o jogo no erro vamos ver aqui tem contagem de que os olha top que os que legal acontece acontece ela esteve no ambiente de roupa destino e aí amigo esteve é e sai 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 não vai te arrastivo não não acredito mataram esteve vem então vem pronto 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 oi gente não vi você não hein a correr 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 oi não ia e sei lá não está funcionando meu bloco o meu pink tá dando errado né possível tem que buscar lá e pink será que é isso? Eu quero um pink! Alguém me dá um pink! Blackpink! Alguém? Oi, Gata Jeff! Tudo bom aí? Oi, Gata Jeff, tudo bom aí? Temos Dr. Steven e Gata Jeff. Opa, começou bonito, hein? Que legal! Oi, tudo? E você? Que bom, hein? Tô bem! Também! Graças! Graças! Graças a Deus! Graças a Deus! Hi, Kenny Gaming! Hi, Kenny Gaming! Bem-vindos ao meu live! Eita, não! É? Escrevo! Si, verdade! Si, verdade! Ahm... Can... Why join you? Please! Eh... Name... Name... Maybe... Eh... Fortu Iris! Fortu Iris! Fortu Iris! Eh, mano? Fortu Iris! O nome do mapa! Ahm... Estou... Es um... Assalto XD! Es... So... Es... XD! Um... 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 Um Tá bugado, acho que eu tenho que pegar alguma coisa, não sei o que é. Vamos ver o que é a Cell For. Ah, a Cell For é pra pegar bloco, olha. A Cell For você pega bloco. Mas, é verdade. A hora que não venga um tipo com uma esculpeta. Sim. Sim, sim, sim. Apple Gloos. Black Young Men Are You Unattractive. Hello Apple Gloos. Hello Apple Gloos. Welcome to Malayvian. Good night. Good night. Aqui. Um. Um. Good day. Ae. Eu não tô conseguindo achar, meu. Como é que tá aquilo lá? Eu quero achar aquele bloco lá. Ele sumiu. O bloco rosa. O bloco rosa. Ele sumiu. Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? É. Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Ae. Onde é que ele foi? Ae. 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 Como se você não tá achando os bróquos, diga-a-lhe? Como se você não tá achando mais os bróquos? Não sei, tava meio bugado. O que? Agora estou volando o xd. xd... Es... Es bueno? O mapa? Oi! Oi, doctor! Oi! Oi, doctor, tudo bem? Que bom, isso é bom, hein? Uma base de grama? Sim! Só que essa grama não é de... Não? Que é... De... Base de grama, hein? Ah! Ah! Hum! Travessa! Legal! Não! Não! Ai, 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 ai! Selector uns blocos, hein? Estou, é, zoom, não solto xd. xd! xd! Others... É tornemo. Tá sem moedeter, não? É! Não vale,felt... Assalto! Selector! Agora, ele nessunque tem de onde vai fazer! Ah! endurance! Você está avalgadado se o xd clubuizen ü govorato. Ah não? Não sei! Cuidado com o Steven, ele é um assaltante, ele é perigoso, estava tirando a raiz, o que? Assaltante, é Steven, por que está tirando você? Não sei, ele é um assaltante, ele é perigoso, mas não é o Steven? Sim, ele é o Steven, é, ele é o Steven, vai lá, então por que ele quer tirando você? Por que o jogo é legal ué? Eu não sei, eu acho que vocês dê a batalha mesmo Tô vendo hein, tem uma arma minha Ah fé, eu vou esse bloco agora Ah Steven, eu vou esse bloco agora Quem é esse bloco o que? Aqui esse bloco se eu não vou achar E ela tá aqui, hein E ela tá aqui, Dudu Ela tá aqui a e ir classified e devem é este melhor bem você amigo é em ok que acontece o que acontece amigos o que acontece amigo O que está acontecendo aí? Batalha. Está acontecendo uma batalha aqui. Está tudo tranquilo. Donde estás? Donde estás? Ixi! Está querendo desafiar a Rainça. Está querendo desafiar o Felipe então, Rainça. Vou pegar a Rainça e a próxima. Acabou de me matar, né Rainça? Aí esteve. Não estou aí. Eu me fui. Eu me fui. Eu me fui amigo. Não estou aqui mais. Eu fui embora. Agora. Ok. Terminamos o assalto. Ok? Ok. Já terminou já. Acabou. A batalha. A batalha. Ah! Steven! Steven tira esta arma de mal. Agora amigo. Tira esta arma de mal amigo. Estou aqui. 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 Estás atrás de ti, amigo Estás atrás de ti, amigo Eu não vou gostar nada Dr. Zen Oh, Raíssa, já acabou o assalto Ah, ele quer subir no top 1 de kills, é? Tô ligado, aí, tô ligado, entendi agora Você quer passar o little baby, né? Não vai, não Little baby O que? O little boy baby Não sei, é boy baby, eu acho assim lá Dr. Zen, alguém está vendo você daqui de cima Estes aqui, amigo, amigo Olha você aí É você, me ama, Dr. Zen Será que é o Dr.? Mas será que é o Dr. Zen? Tem, tem, tem um menino aqui me matando Socorro Ai, que delícia Muito de bom Até que enfim, hein? Aquele sapo chato lá Não pode ser sapo não, não vou com a cara dele Não vou com a cara sua não, sapão Canguru Canguru Sapão Canguru É isso aí Olha que base boa Gostei, parece que ficou bonito Uma base Uma base Uma base perfeita, né? Você põe demais, hein? Ai, ai, ai Amém, seus parabéns, Dr. Zen Feliz dia dos pães, Dr. Ah, eu tô com a vida mesmo Ela deu um atirei nele Hã? Eles tão tirando o dano de vida de mim Fiquei muito bravo Fiquei bravo demais Eu gosto Não gosto de perder pra sapo Sapão Eu não gosto de perder pra sapão É verdade Verdade Não, eu não ligo não Eu não sei que tô tomando o ligo Agora você tomando o do meu Eu não ligo não Não, você que liga Eu que tomando o seu Daí você tomando o meu Você que tomando o meu Hum, é Hum, oi Mapa Del Del que mesmo Del Fort War Oi As Mapa Del Fort War É Ah, mano O que tu tirando em mim? Aí Para de tirar em mim Eu vou derrubar você, hein? Eu também Eu também Eu também Derrubar isso Eu posso derrubar Eu tô de graça Você vai me matar, hein? Vai, mata Vai, mata Isso Jefe Jefe Ué Jefe Ué Jefe Ué Jefe 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 queria um no assalto É isso Ei Ei Doctor Vem no assalto Jefe 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 Oxe Quem é você Xs Gamer? Oxe Matou Coitado Do meu amigo Steven Vou comer Depois Vou Evo Ok Buena Hum Ok Até mais amigo Até mais Ok até mais amigo Até mais Beleza Não fui ela Aquele menino me matou Não, não tira em mim Né Aquele menino me matou Acontece, mas eu não tô mais bravo E aí Jeff Beleza Ganza O que você acha Ganza Quem tá fazendo isso comigo Jeff To ligado que você Jeff Jeff Aí doctor Obrigado Obrigado Vem então Jeff Vem então Hum É Não, ela disse que é uma parceira De lá Mas ela tá me matando no jogo Vai fazer o que? Eu tenho que atacar também Né Eu não vou ficar perdendo Não É É É Guilherme É Guilherme Oi Guilherme Oi Guilherme Alexandre Oi Guilherme Alexandre É Oi Manda salve 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 Guilherme Salve salve Feliz dia dos pais para você também Guilherme Feliz dia dos pais Aê Guilherme Deixa um ótimo dia dos pais Bem vindo a live aê Guilherme Desafio de parkour né Vai pulando sem cair É Sabe Sabe Eu doctor como sempre fazendo desafio De parkour Feliz dia dos pais Eu sou o chureque Churequinho Churecão Churequinho Churecão Bases season Onde que fica o comecinho? Aqui ó Ok Ali ó Lá embaixo Olha lá É É De verdade um salve para o Guilherme salve salve Guilherme ai doctorzinho muito bom obrigado ah ah feliz domingo ah 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 que 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 um telhado mais prendendo ai ah ah sei lá eu to precisando fazer uma coisa muito legal ai ah 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 ele pediu em ele pediu em oh cara você vai tapar na minha base vai tapar na minha base ai vai tapar na minha base ai uuuuuh não não tapar na minha base pirel você consegue vai que eu não consigo eu quero uuuuuh nossa pera ai você pode adicionar o Flavião posso 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 adicionar o Flavião sim nossa mano eu quase matei quase pronto dessa vez os me vinguei ou eu não me chamo obrigado por me chamar de nada de nada doctorzinho obrigado assim eu vou me sentir um herói desse jeito eu vou me sentir um herói não é verdade ah não não acho que eu fiz alguma coisa errada eu fiz alguma coisa errada chamado errada o 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 quando você terminar a live vamos jogar um pouco pode ser mano pode ser pode ser porque hoje hoje mesmo eu vou poder jogar bastante só vou poder jogar bastante que hoje é domingo é um dia mais calmo né o 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